A quinta-feira segue mais nublada em toda a região, confira os detalhes no mapa. Nesta quinta-feira a nebulosidade aumenta sobre boa parte do estado devido a uma frente fria que passa pelo oceano e muda a direção dos ventos para o quadrante sul, mantendo as temperaturas mais amenas. No início da noite podem ocorrer chuviscos na região. Hoje as máximas chegam aos 20 graus em Campos do Jordão, 27 em São José dos Campos e Ubatuba, 28 em Cruzeiro. Em Lorena faz 29 graus. Há cinco anos, professores e funcionários da antiga Fine Kill de Lorena esperam ser incorporados à USP, que assumiu a instituição de ensino. Eles ameaçam paralisar as aulas se não forem absorvidos pela Universidade de São Paulo. Este é o primeiro campus da USP no Vale do Paraíba. Desde maio de 2006, a então Faculdade de Engenharia Química de Lorena tornou-se patrimônio da Universidade de São Paulo. Os prédios, laboratórios, equipamentos e todos os 1.600 alunos foram incorporados, incluindo os da escola técnica. Professores e funcionários ficaram de fora. José Mário está entre as 326 pessoas que viraram apenas prestadores de serviço da instituição. A gente perde os direitos como funcionário da USP. Ontem, por exemplo, no Conselho Universitário, foi aprovado o plano de carreira. E como nós somos terceirizados, nós não vamos fazer parte desse plano de carreira. Todos são pagos pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento do Estado. Com isso, recebem até 40% menos que os funcionários da USP. Apesar da promessa do governador Geraldo Alckmin, feita há cinco anos, o impasse jurídico estaria impedindo a incorporação. O impedimento seria, no caso da passagem do quadro em extinção, certo? Para a Universidade de São Paulo. E a informação é de que isso seria inconstitucional. Por quê? Inconstitucional, porque na ocasião que nós passamos para o Estado, acabou acontecendo que teve um parecer, até então, da Procuradoria Geral do Estado, de que o quadro teria entrado para a USP sem o concurso público. Mas isso foi uma determinação de lei, tá? Da lei que estadualizou a antiga FANQ. O contrato de prestação de serviços vence em agosto deste ano, mas professores e funcionários são contra a renovação. Eles não aceitam outra alternativa a não ser a incorporação à USP. E se isso não acontecer, poderá não haver aulas aqui no segundo semestre. Nós estamos já em conversa com um grupo de técnicos e professores daqui. E talvez, dependendo dessa conversa, se a nossa situação não ficar resolvida, até agosto nós não iremos assinar novamente esse termo de convênio. E talvez não tenha a aula no segundo semestre aqui no campus de Lorena. Apesar do futuro incerto, a única certeza deles é que a USP vai ter que entrar na briga. A universidade tem que usar o peso de ser a maior universidade do país, a melhor universidade do país, ser muito bem qualificada mundialmente, para comprar essa briga e fazer resolver. Nós somos um campus, nós temos todas as mesmas prerrogativas que os outros campos da universidade têm. A qualificação profissional nossa, a quantidade de doutores que tem, o nível de pesquisa científica que é feito aqui. Então, tudo isso são fatores favoráveis que a universidade tem que dizer. Olha, nós precisamos dessa unidade integralmente dentro da universidade. Em nota, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, informou que uma reunião será realizada em breve com o reitor da USP para tratar do assunto. No próximo bloco, moradores de São José dos Campos criam rede de proteção no combate à criminalidade. Os detalhes já já. Agora, meio-dia e 58 minutos. Música